Oi, boa noite, professor. Eu estava muito, assim, já aguardando esse conhecimento, porque eu fiz o RQC em maio, né? Ali nos meados de maio. E foi online. E quando a doutora Eveline fez a minha aferição, né? Com o pêndulo, a radiestesia, eu estava no orgulho. E aí eu, quando ela fez antes de eu fazer o estudo. Aí depois, quando ela fez de novo na minha iniciação, eu já estava na neutralidade. Ou seja, é um grande acelerador, não é? Quer dizer, foi no mesmo dia ali, só, depois de todo o trabalho, de fazer a aplicação. E atualmente eu faço todo dia a auto-aplicação. E atualmente eu estou entrando na alegria, estou no início da alegria. Então eu estou sentindo toda essa diferença, né? Da neutralidade, do desapego, da paz. Meus chakras todos alinhados, todo dia eu olho. E usando a Argonite também para a minha água, né? E comecei a fazer aplicações. E o que eu percebo é, assim, é a surpresa das pessoas, eu estou fazendo presenciais e online, quando a gente faz a radiestesia antes e depois, a rapidez com que é essa mudança. Eu realmente estou me dedicando a essa terapia. Eu penso que nós temos uma contribuição muito grande para a humanidade com esse método terapêutico, principalmente a gente sabendo as baixas frequências que existem no mundo. E aí a gente começa em volta de nós, né? Aqui os amigos, a família, a cidade. E aí a gente vai expandindo e contribuindo para mudar essa frequência. Eu acredito muito nisso, sabe? que a gente, cada um, onde nós estamos trazendo essa frequência para um nível mais elevado, a gente vai contribuir para essa mudança de frequência coletiva, né?